Bom dia, senhoras e senhores deputados, vamos falar sobre a Caixa Geral de Depósitos. E para fazê-lo nem precisamos recorrer à fuga de informação que motivou o CDS a marcar este debate. Usemos a informação que já é pública, discutamos sem assombros. Comecemos pela aventura megalómana em Espanha. Em três anos os créditos concedidos aumentaram 250% e em 2015 as perdas chegavam a 500 milhões de euros. Perguntemos quem eram os responsáveis e onde estão agora. Carlos Costa era administrador da Caixa, mas foi conduzido a Governador do Banco de Portugal. Faria de Oliveira, ex-ministro do PSD, foi promovida Presidente da Caixa e hoje é Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Falemos de Val do Lobo, denunciemos a irresponsabilidade de uma aventura imobiliária em que a Caixa entrou sem justificação ou garantias. Falemos de Armando Vara, ex-ministro do PS, que tudo indica ser o principal responsável por esta operação. Mas não deixemos de nos perguntar onde é que estava o resto da Administração, onde também encontramos figuras do CDS, como Celeste Cardona, que permitiu sucessivas reestruturações e perdões de dívida aos acionistas de Val do Lobo. E já agora, queiramos saber quem são estes acionistas. Rui Horti Costa, por exemplo, que até há bem pouco tempo era administrador dos CTT privatizados. Luís Horti Costa e Hélder Bataglia, sócios da Escom, a mesma Escom que negociou a compra dos submarinos nos tempos de Santana e Portas e repartiu pelo clã Espírito Santo a comissão paga pelos construtores alemães. Falemos da Simpor e das decisões que a destruíram depois da privatização. Perguntemos-nos porque é que a Caixa, sob o comando de Santos Ferreira, se envolveu numa guerra acionista entre Manel Fino e Teixeira Duarte. E porque é que Faria de Oliveira aceitou comprar as ações de Fino a desconto. Mas vamos mais longe. Queiramos saber qual foi o envolvimento da Caixa nas guerras do BCP que opunham Jardim Gonçalves aos homens do compromisso Portugal, entre eles João Brardo. E já que estamos a fazer as contas ao passado, relembremos quando Bagão Félix foi à Caixa buscar o fundo de pensões para cumprir as metas do déficit. E avaliemos quando perdeu o Banco Público, com a venda da fidelidade, um terço de todos os seguros de Portugal já no Governo de Passos e Portas. Nós queiramos saber tudo, não escondamos nada, mas tenhamos a consciência que o passado da Caixa é Sócrates e é Vara, mas também é Espírito Santo e é BCP, é PSD e é CDS, é construção e é imobiliário. O passado da Caixa é o passado da economia portuguesa, o passado da Caixa é a porta giratória entre negócios e política que sempre denunciamos. Senhores Deputados, o Bloco de Esquerda está empenhado em saber o que se passou porque entendemos que a instituição é maior do que os interesses políticos e partidários que a dominaram no passado. E não há nada que preferíssemos ver não contado. E também não estamos aqui para fazer fretes a ninguém. Provámo-lo, 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 senhores deputados, quando obrigámos os gestores da Caixa a entregar a sua declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional, mesmo que isso tenha causado a admissão desses gestores. Queremos fazer este debate de forma séria e consequente, mas sabemos que em muitas ocasiões os problemas da Caixa foram transformados em arma de arremesso. Senhores Deputados do PSD e do CDS, muitas das críticas que fazem ao passado da Caixa ao Partido Socialista, à Sócrates e à Armand Vara, são verdadeiras e são justas. Mas o oportunismo e a leviandade com que escolheram ver só algumas páginas deste dossier também é em si uma forma de instrumentalização política. Oportunismo porque esconderam as vossas responsabilidades no processo. Porquê só agora, senhores deputados? Porquê é que só agora é que vos mordeu o bicho da transparência? Porquê é que nunca pediram uma auditoria, senhores deputados? Porquê é que quando recapitalizaram a Caixa não quiseram saber das imparidades e dos seus responsáveis? E é leviando, senhores deputados, porque não olharam a meios. A Comissão esteve em funcionamento um ano e não é verdade que não tenha chegado a conclusões. O Bloco concluiu que a Caixa favoreceu o BCP, que a Caixa obteceu opções políticas do Partido Socialista e que a Caixa foi mal capitalizada em 2012. Mas PSD e CDS precisavam que a Comissão não tivesse conclusões para que se pudesse manter em funcionamento mais um ano à espera de uma auditoria que nós prevíamos que não seria enviada por problemas de segredo de justiça. O objetivo, senhores deputados, não era a informação, era a manobra. Ou mantinham a Caixa sobre a pressão de um inquérito durante metade da legislatura. Peça para concluir, senhora deputada. Peça para concluir, senhora deputada. Muito obrigado. Do bullying e do impacto público na Caixa Geral de Depósitos. Senhores deputados, sabemos bem que o objetivo do PSD era privatizar a Caixa e do desprezo que têm pela propriedade pública da Caixa. Muito obrigado, senhora deputada. Tenho concluir. Dizer finalmente que o Bloco de Esquerda quer saber tudo o que se passou. E tudo faremos. Muito obrigado, senhora deputada. Tenho concluir, faz favor. Não quero sair daqui sem que os deputados do PSD e do CDS saibam que, tal como no passado, tudo faremos para que esta auditoria chegue à Assembleia da República e para que esta Assembleia da República possa discutir com seriedade aquilo que se passou na Caixa, protegendo o Banco Público, que é aquilo que o PSD não quer fazer. Muito obrigado.